Em direita temos aqui o Marcos Lourelles. Marcos, o que é que acha desta merda? Uma merda mesmo. Palavras muito esclarecedoras de Marcos ao jogar fora. Com o Rebelo. Rebelo, o que é que acha desta merda? Acho que foi o Marcos. Ok. Diferentes opiniões aqui na secundária. Marcos, é a favor do aborto? Não. Eu também. Este era com este era. Estou mais ou menos assim, então, se aceitarmos passar de trás, não tinha feito. Já não estávamos aqui. Isto é uma coisa que temos que passar. Sempre que analisar. E temos que coer. Ver. Então, vossas estão de acordo. É a hora de seguir. Mais uma vez, eu vou ouvir opiniões diferentes aqui na secundária. Marcos, se você engravidaste agora a sua namorada ou sua amiga, era capaz de fazer um aborto? Ela é um aborto. Vita? Não era um aborto, não. Ela é que tinha que fazer um aborto. Ah, muito bem. Mas você deixá-la? Claro! Mas fica-me a ser criado. Rebelo, a mesma pergunta para si. Qual era a pergunta? Se... Se engravidasse uma rapareiga, seria capaz de abortar? Não, porque era uma espécie que era para o mundo. Bastante bom. Bastante tetoque. E tinha os meus géneros. Só algo... Era... para intermitar a outro, para ter opiniões de diferenças. Chapão Cunha, o que é que você acha? Se engravidar, se é uma palavra, fazia o aborto ou não? Parabéns. O primeiro lugar é poder referir aqui, que para vir juntos Orlalba e Marques há tempo de muito. Há tempo de muito para servir mais ao mundo. Está bom? É... Primeiro para o aborto, para fazer aquela disciplina, porque é o filho da puta mulher para ti. E acho que é tudo. Muito obrigado pela sua pergunta. Temos aqui uma opinião. Você faz impressão? Ok. Marques, o que é que você, pobremente, vai fazer a Miracleita? Nada. Nada. E quem vai fazer mais? Só você. Mais nada? Nada. Olha. Revela-se. No meu prazer, um paralho. Eu sei fazer dois, mas não. Um é melhor. Um chega. Vamos ver. Vira tempo. Eu não sei se tanto já. Isto só são 26 horas. Logo, um paralho é capaz de ter muito de uma pessoa só. Ok. Acho que vou pedir a sua. Ok. Paulo Cunha, o que é que você acha fazer os pais? Um paralho é capaz de ter muito de uma pessoa só. É. Olha o que é que eu vou fazer. Olha o que é que eu vou fazer. O que é que eu vou fazer? Olha. Então, vou te deixar. Porque quando ia ser ao meu patrão, o Ságio Miracleita, eu disse que ia ter que trabalhar. Esta palavra enganou-se uma pessoa só. Eu, no trabalho, não vou fazer nada. Sim. Eu sou uma pessoa só de trabalhadora, mas é quando faz tempo. Tchau. Muito obrigado. Aqui as opiniões de pessoas muito trabalhadoras fazem tudo por este país, ou melhor, nada por este país. E é assim que nos despedimos dos nossos convidados. Muito obrigado, Paulo Jorge. Muito obrigado, Rebelo. Muito obrigado, Marcos. Agora, só uma palavrinha para te pedir, Marcos. Pode dar a palavrinha? Oh, caralho. Muito claro, professor. E muito bem adequado. Muito simpático. Obrigado. Foi um prazer falar contigo. Rebelo, uma última palavrinha. Para a próxima, Marcos. É que o Ságio vai lá. Ok. Qual cunha? Uma última palavrinha. A.